Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Rajon Sato e Rebobinagem. Hoje a gente vai falar do esquema desse motor diferenciado que veio pra gente aqui, tá? Isso aqui é um motor de 6 polos, é um motor VEG W22 de 4CV trifásico 220-380, um motor de 6 polos que tem 1145 RPM, funciona em 60 Hz, carcaça 112M, tá? O modelo dele, puxa 12.1 amperes em 220 e 7.02 amperes em 380. Tem fator de serviço de 1.15, tá? A gente rebobinou ele, vai estar falando os dados pra vocês, tô com ele pronto, vernizado aqui, ó. Enfim, eu já peço pra quem não é inscrito que se inscreva no nosso canal, deixa aquele like pra ajudar a gente, qualquer dúvida, deixa no comentário aí. Então a gente rebobinou ele, vernizou, ó. Ele é um motor trifásico, né? De 6 polos, 6 polos e o 145 RPM. Esse motor aqui, ele tem 36 ranhuras, um pacote aqui, comprimento do estator de 140mm, tá? E um diâmetro interno de 125mm, é um motor, é um pacote comprido, né? Motor de 6 polos, requer mais carcaça, tá? Pra você ver, um motor de 4 CV, de 4 polos e 2 polos, geralmente é uma carcaça 100, esse já precisa ser feito numa carcaça 112 e ele já toma bastante espaço. O 5 CV de 6 polos já tem que ser feito numa carcaça 132, geralmente a gente vê. Enfim, esse motor aqui tem 140mm de pacote, 125mm de diâmetro, 36 ranhuras. Ele tem 9 grupos de bobinas, camada única, tá? Com o passe 6 e 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passe 6 e por cima passe 8, né? Daqui pra cada 8, passe 8. 9 grupos com o passe 6 e 8 iguais, tá? 30 espiras em cada passe, tanto no passe 6 quanto no 8, com 4 fios 22 em cobra, tá? No caso aqui, eu fiz ele com 2 fios 19, que equivale a 4 fios 22. E liguei ele em série, a ligação dele é série, tá? Motor bom de fazer, isolação aqui, isolação classe F 0,23, tá? Ainda dá pra fazer. Ou, se você quiser, melhor ainda, isolar aqui as ranhuras com 0,28, mas eu não vi necessidade. Motor folgado, bom de fazer, 0,23 aqui. Ficou muito bom. Uma corrente de 12 amperes máxima circulando aqui. Então, não vi tanta necessidade assim, tá? Então, agora, eu vou montar ele. A gente já trocou os rolamentos dele também. Pra gente estar testando e ver como é que ficou o nosso motor. Pessoal, a gente montou o motor, então. Vamos estar testando agora, tá? Estou com o meu alicate em perímetro aqui. Esse motor lá, ele trabalha em 380. Só que aqui eu estou com o fechamento 220, a 1, 6, 2, 4, 3, 5. E vou alimentar em 220 o meu painel aqui, trifásico, tá? Vou ligar, então. Rodando. Seis polos, gente. Está na rotação bem baixa já. Já é bem visível, ó. Roda bem devagarinho. Vamos ver a corrente dele agora aqui. 7 amperes numa fase. 6,5 na outra. 6,7 na outra. Belezinha. Vou desligar ele aqui. Ficou muito bom, porque ele deu em torno ali, aproximado de 7 amperes. Ele é um motor que pode chegar a 12. Por ele ser 6 polos, ele deu uma amperagem bem baixa. Geralmente, o motor 6 polo aproxima da nominal. Ele teria que dar ali uns 10 a 11 amperes ali. Mas, sem problema. Como ele é um motor W22, então, é um pouco diferente. Porém, os fios, espiras, está tudo original, está a ligação. E ficou muito bom o motor. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like para ajudar a gente. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Um forte abraço a todos.